E hoje eu louvo a Deus irmãos, eu agradeço a Deus pela vida, pela vida de uma pessoa Que chama Ezequiel, é o nosso guitarrista, era para ele estar aqui, mas infelizmente hoje Ele bateu a moto, praticamente destruiu a moto, mas graças a Deus que a vida dele foi preservada Pode quebrar o pé, pode quebrar o braço, mas quando a nossa vida está na mão de Deus Ah, mas não tem inferno, não tem ninguém que possa levantar na mão daqueles que é fiel Para cumprir todas as promessas Eu não vou mentir para vocês, o coração fica partido Porque só Deus sabe, o tanto que foi trabalhoso Eu não vou mentir para o irmão não, mas eu quase cancelei a minha vinda Porque me deu uma tristeza, isso abala o emocional da gente Abala Abala o emocional da gente Minha irmã ela faz a obra lá no Pará Uma daquelas pessoas ali Que morreu naquele naufrágio que está aparecendo notícia Quando eu via o vídeo daquilo lá Parece que foi juntando tudo aquilo, abala o emocional Mas hoje Eu estava até falando com o meu Com o tecladinho, falei para ele Eu preciso, eu estava trabalhando, eu preciso dar uma pausa E eu comecei a orar E eu ali naquela sala, estava sozinho Às vezes me xinga até de doido lá no meu serviço E eu de repente ouvi um hindo E eu falei, Senhor Eu estou com o coração triste Os meninos estão com o coração triste Os meninos estavam consolados Estavam muito preocupados Que a gente preparou a semana inteira Mas Deus sabe de todas as coisas Porque não tem nenhuma folha Nenhuma formiga Nada Sai Do controle De Deus A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle E eu não perdi o controle A tua vida no controle de Deus A tua vida está na mão de Deus A tua vida está no controle de Deus Oh Oh Parece que é o fim Parece que tu vai morrer Mas tudo está No controle De Deus